Olá, muito bem, nós estamos aqui na Delegacia Regional de Itapecuru Mirim, vamos falar aqui com o menor de idade das iniciais DMS de 16 anos. O mesmo foi conduzido aqui para a Delegacia Regional de Itapecuru Mirim, ele foi apreendido. O que que pesa contra ti, cara? Porque realmente tu tá aqui, o que que realmente você está aqui, o que que estão imputando essa acusação contra você? Não, eu tô me acusando aí, dizendo que eu tô ameaçando minha avó e minha família aí, é o que eu tenho pra falar, só que eu tô arrependido aí. Mas você realmente fez isso? Tu realmente reconhece que tu errou? A tua irmã que te denunciou, como é que é? Foi minha tia que me denunciou, eu reconheço meu erro, eu errei mesmo, eu menti, mas pretendo não permanecer no erro não. Deixa eu te perguntar, mas tu chegou a agredir ela, tua avó, ou só com palavras, como é que é? Não, não. Mas como é que é? Tu tá te arrependido, o que que tu fez, assim, tu xingou ela, o que que tu fez com a tua avó, na família? Não, só xingamento mesmo, essas coisas mesmo assim, agora negócio de... De agressão física, não? Não, isso daí, se estão falando isso daí contra mim, é mentira, que eu nunca bati, não da minha família, não. Mas o que que levou você a fazer isso? Alguma coisa, né? Porque independente, a Bíblia diz que não há maldição sem caso, pra tu tentar xingar tua mãe ou tua avó, alguma coisa aconteceu, o que foi que te fez tu ficar com raiva assim? Não, é que minha tia nunca foi com a minha cara, entendeu? Minha tia nunca foi com a minha cara, aí agora eu tô pedindo perdão pra ela aí, pra mim ficar de boa com ela. E ela não quer? Não, ela quer, ela quer. Mas aí tu é usuário? Sou usuário de, só de tof. Aí tu tava nesse dia aí, tu tava... Tava não, nesse dia eu não tinha usado nada não. Era normal? Era normalzinho. Deu uma loucura na tua cabeça de xingar tua avó, tua mãe, a família toda? Não, eu não xinguei ninguém não. Sim, mas tu disse que falou aí que de vez em quando xinga e tal, mas alguma coisa aconteceu. Antigamente. Ah, antigamente. Exatamente, antigamente. Esse dia aí se eu tô ficando é de boa, desde a última vez que eu caí preso aí, tu é só de boa. Sobre o que que tu caiu? Caí preso aí com o negócio de tráfico. Ah, tá certo. Mas tu já te envolveu no mundo do tráfico aí já, né? Pra falar a verdade, me envolver assim pra mim traficar, nunca fui traficante não, só zoar. Mas tu já me juntou com alguém que é, né? Já me ajuntei, já me ajuntei. Aí tem onde tá te dizendo, diz com quem tu anda que eu direi quem tu é. Verdade. Tranquilo. Aí tu pretende mudar? Pretendo mudar, se eu tô arrependido. É, tá certo. Vamos esperar se realmente o jovem é que muda, porque a maioria, inclusive, diz essas mesmas palavras que o rapaz falou aqui. E olha, e hoje também, vou logo até falar, já que ele tem 16 anos, hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai ter a votação da maioridade penal. Já não é aprovação, mas já é um começo. Até porque essa PEC já estava parada há bastante tempo na Câmara Federal, foi pro Senado e tá sendo debatido hoje lá no Senado Federal. Vamos aguardar. A maioridade penal, se for aprovada, 16 anos, dependendo dos crimes, aí o bicho vai pegar. A maioridade penal, se for aprovada, 16 anos, dependendo dos crimes, aí o bicho vai pegar.